Bom dia pessoal, dia seguinte por aqui Continuando o vídeo aí pra vocês Hoje é domingo, nós ainda tá aqui na casa do filho da Fabiana Agora nós lá vamos levar a Antonella pra dar um passeio Numa lagoa que tem aqui embaixo Perto aqui da casa deles E chegando lá eu mostro pra vocês A lagoa que tem lá Nós tá levando a bicicletinha dela pra passear Né Antonella? Chegando lá eu gravo pra vocês Fala oi com o pessoal Fala oi Fala oi Também pessoal Mais tarde também A gente vai ficar aqui ter mais tarde Aí o que a gente for fazendo eu vou gravando pra vocês Tá bom? Então pessoal, nós já chegou aqui Nesse lago que tem aqui Vou mostrar pra vocês Como aqui é bonito Tem marreta, tem patinho Olha pra vocês verem Olha que lindo Olha que lindo Que fofinho Olha, joga Joga daí Aí Antonella Ai, olha o moço Como dá Como dá Joga Tá lindo Ele vai comer Vem com o pé Ela vai sofrer pra comer o comidinho Olha pra vocês verem pessoal Lugar bonito Tem umas árvores aqui também Olha pra vocês verem Olha pra vocês verem Aqui Antonella Que lindo Desses daqui Muito lindo Olha que lindo Olha que lindo Que lugar bonito Gente Olha Antonella Vão ali Balar Então pessoal Toda vez que a gente vem aqui Passear aqui Visitar eles Aí Antonella gosta de vir aqui Aí a gente traz ela Pra passear um pouco Andar de bicicleta Que aqui tem Lugar também Pra andar de bicicleta Aqui um lugar muito gostoso De vir Passear Descansar um pouco Aí tem balança também Pra as crianças Aí Antonella Então pessoal Agora nós vamos ali em cima Ali Pra ver se tem Algum outro lugar Pra nós filmar Pra vocês verem Antonella já tá aqui Andando de bicicleta Vamos mostrar pra vocês Tchau Agora de cá Vai pra vocês Verem O lago Do lado de cá Pra pra ver Gravar pra vocês Melhor Pra vocês Verem como que é A gente tava Do lado de lá Onde tava aquela árvore Agora eu vim aqui Pra filmar de cá Que tá melhor Pra vocês Verem a paisagem Olha aqui Então pessoal Nós já chegou aqui Já veio lá Onde nós levou A Antonella Pra passear lá Aí nós Acabou de chegar Agora a Fabiana Tá ali na cozinha Arrumando umas coisas Ali pra maçar Um pão de queijo Fazer um bolo Pros meninos Eu vou mostrar Pra vocês Aí a Fabiana Aí tá maçando Um pão de queijo Solvando 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 O foguírio Ela já ralou O queijo Aqui também Daqui a pouco Ela vai fazer Também Um bolo Chocolate É pingando Não é Aí já está bom O pão de queijo A vontade É com o queijo Curado Você viu Não deu É mais leite É mais leite A mesma 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 Então Aqui está O pão de queijo Aqui A Fabiana Fez O bolo É isso aí Tá bom Agora tá Agora a Marciana Tá fazendo A macorronese Aí Eu fiz o bolo A Fabiana Fez o bolo Pão de queijo E a Marciana Tá fazendo A macorronese Aí pra nós Então pessoal Finalizando Nosso vídeo Aí de hoje Mostrei pra vocês Aí como foi Nosso domingo Aqui Na casa do filho Da Fabiana Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Se inscreva Aí no nosso canal Quem não foi inscrito Ainda Que tá chegando Por aí Deixe seu like Aperte o sininho De notificação Pra chegar o vídeo Aí mais rápido Pra vocês Deixe seus comentários Até o próximo vídeo Fique com Deus Aí Até a próxima Fui E aí Obrigado.